A nossa equipa defronta este sábado no pavilhão do Sporting Clube Farense a equipa do Belenenses numa partida a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. A reportagem da Farense TV esteve à conversa com o nosso jocador Ortigão. Espero que exista continuidade da nossa parte, isto quer dizer que continuamos na cena vitoriosa. Espero que mostremos a nossa qualidade às outras pessoas que ainda não nos conhecem. Acima de tudo espero vencer, trabalhamos para isso. Sabemos que é contra uma equipa de um nível acima, mas quem cá está todos os dias sabe a qualidade que nós temos e temos qualidade para levar de vencido o Belenenses na nossa casa, com a ajuda dos nossos adeptos e com muito empenho. Posso deixar, peço-vos que venham a apoiar o clube da vossa terra, com os jogadores da vossa terra, que juntamente com vocês queremos levar o nome do Sporting Clube Farense a um patamar elevado no futsal Algarvio e Nacional.